Mais de 100 jovens de cidades como São Paulo, São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Rio de Janeiro, além de outras cidades de Minas Gerais e também do Paraná, se reuniram na cidade de Maria para mais uma etapa da Semana Missionária Deuniana Juvenil. Efetivamente, o primeiro contato missionário entre eles foi realizado na Casa de Encontros Dom Antônio Maria Mutiolo, onde o padre Reinaldo fez as devidas apresentações e destacou todo o trabalho realizado para que seja arrebanhado tantos jovens dispostos a propagar a palavra de Deus. Então, na verdade, nós fazemos um trabalho anterior, onde nós temos os grupos da Missão Deuniana Juvenil, em que eles participam nas nossas paróquias. E aí eles fazem parte de uma formação e vão sendo como motivados a estarem aqui. Então, todos participam da vida da igreja, da vida da paróquia e participam do grupo da Missão Deuniana Juvenil. Nós chamamos a pré-missão, onde eles fazem formação, a importância da palavra de Deus, de ter uma intimidade com Jesus, com a palavra, participar da vida comunitária da paróquia. Aí, com essa motivação, nós convidamos quem quer participar da missão. Também foi destacado por padre Reinaldo em que consiste a Missão Deuniana em sua essência. Então, na verdade, Missão Deuniana significa que eles fazem parte da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, que são os padres deunianos. Esse nome vem do nosso fundador, que era um padre francês chamado João Leão Deun, que tinha sempre como lema ir ao povo, vamos sair da sacristia e ir ao povo, falar do coração de Jesus, do amor de Deus para o povo. Então, quando nós falamos Missão Deuniana, significa que esses jovens buscam viver o carisma de deuniano, de ir ao povo, de ser um sinal do amor de Deus para os outros. Entre centenas de jovens que vieram para o retiro, estavam o Danilo Costa, da cidade de Formiga, Minas Gerais, e o Roselaine Galdino, da cidade de Terra Boa, Paraná. E cada um tem a sua razão para se fazer presente. A Missão Deuniana Juvenil para mim, desde que eu conheci há quatro anos, foi um projeto que me encantou muito. Porque é uma oportunidade que eu tenho de me colocar a serviço dos outros. De sair daquela zona de conforto, de sair daquele meu mundinho fechado. E é uma oportunidade de poder estar, além de evangelizando, tendo um crescimento próprio, um crescimento pessoal. É algo, sim, indescritível. Eu acho que só quem participa realmente tem essa condição de falar. Como dizem, a gente, todos nós que estamos aqui, a gente acaba largando alguma coisa nas nossas casas e vindo atrás desse projeto. Que é um projeto apaixonante, realmente. Como eu já disse, é maravilhoso. Já é a segunda etapa aqui em Barretos, né? E eu gosto muito, porque doar um pouco do meu tempo para levar a palavra de Deus para essas pessoas são maravilhosos. Um ano que eu vim, o ano passado, não estava tão, assim, como dizem, os jovens dizem que não tinha muito fogo. Depois que passou a MDJ para a cidade de Barretos, parece que reacendeu os jovens. É isso que está faltando, jovens. E com a missão Neoniana Juvenil, os jovens acendeu mais, assim. Eu gosto muito, eu faço com o maior prazer vir aqui em Barretos. Para mim é o maior prazer, eu nem ligo com o tempo. Meu serviço eu deixei lá em Terra Boa, mas eu amo, amo, amo participar da missão aqui. Embora o retiro seja composto por uma maioria de jovens, digamos que alguém mais experiente também se fez presente. Com 84 anos, padre Pedro Paulo Dias, de Guaramirim, Santa Catarina, fez questão de vir participar pela primeira vez do retiro e destacou a presença de tantos jovens. Não tenho idade, não tenho tempo, e não tenho férias também. Me perguntaram por que eu não fiquei em férias. Não, férias só no céu. Depois da minha idade, tenho que aproveitar o pouquinho que tem, né? Não pode deixar escapar essa sancho, essa ocasião, essa oportunidade que nós temos agora de fazer uma missão popular da juventude, juventude dioniano dos padres, regalos do coração de Jesus, aqui nesta paróquia de Barretos. Para o chão cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Para realizar o que o Mestre ensinou Deus será restaurar o coração Fonte de vida voltar a brotar A luz alimentar